Agora, sabe um bem tremendo que eu tô sentindo no meu coração? Presença de gente ilustre aqui no estúdio do programa Linha Dura. Ruby Atriz Almeida, ele é esposa do Kelson Venancio. Kelson Venancio é amigo meu, conhecido de longa data. Que isso, eu te conheci essa semana, cara. Não fala que... Como eu pensava que a gente é velho, né? Ele não quer que eu entregue de jeito... Não, mas tem muito tempo. E a gente não pinta cabelo, hein? A gente não pinta cabelo. Não pinta. Não, não pinta. Fica careca, mas não pinta. Bom demais da conta, gente. O Kelson é um dos jornalistas, é um dos comunicadores que tem o meu respeito, tem o meu carinho. Sabe, é um professor pra muita gente. É um menino que entra ano, sai ano, ele não muda a característica de ser um exímio profissional naquilo que faz. E ao mesmo tempo, humilde. E por isso consegue transmitir algo bacana pra quem assiste, o trabalho que ele faz. Muito obrigado. Vai estar estreando amanhã na TV Vitoriosa. Fala pra gente do projeto. É muito bacana, é um prazer estar aqui com vocês agora na TV Aberta, na TV Vitoriosa. Mas amanhã, a uma da tarde, a gente estreia um projeto, que eu já tenho ele há nove anos, que começou com o site. Começou como um hobby, aí depois foi crescendo, crescendo, e hoje, graças a Deus, tomou o país inteiro, que é o Cinema em Vídeo. A gente já tem um programa também, que a gente divulga nas nossas redes sociais, no site, que tem cinco anos. E agora, na TV Vitoriosa, estreando amanhã e com chave de ouro, viu? A gente foi no Rio de Janeiro entrevistar atores famosos, a gente vai falar sobre isso também. Não, para aí um pouquinho, vamos falar, mas eu já já vou meter o bebê dele aqui. Cadê a imagem, Maninho? Cadê a imagem da entrevista? Olha só, olha só. Caraca! Olha que bacana. Isso aí foi na premiere do X-Men, isso aí foi em São Paulo, né? Esse foi em São Paulo, né? Esse aí foi no dia do Tapete Vermelho, lá em São Paulo, os atores do X-Men. Esse já foi no Rio, com o José Padilha, que é diretor do Tropa de Elite, do Robocop. Correto, isso. Essa foi a pré-estreia do filme Robocop. E a gente entrevistou nessa ocasião aí no Rio de Janeiro, os atores Michael Keaton, que foi indicado ao Oscar de melhor ator. E também o Joey Kinnaman, que fez o Robocop, claro, além do restante do elenco. Então, a gente sempre é convidado para essas premieres para todo o Brasil. A de sábado agora, a de amanhã, a gente foi entrevistar um cara que muita gente conhece como o Homem de Aço. É o Superman. Então, a gente entrevistou o Henrique Cavill. Caraca! Mas qual deles? O novo, o Superman novo agora. É, o Henrique Cavill. Só que o filme que ele tem agora, antes de fazer o Batman vs. Superman, é o filme que levou ele a fazer um papel diferente de espião. É o filme que está em cartaz, que chama O Agente da Anco. O Agente da Anco. A gente foi lá entrevistar ele e o ator Armie Hammer. Esse caso aí, que está passando aqui, é sobre o Se Beber Não Casa. A gente fez também o tapete vermelho do filme Se Beber Não Casa. Então, a gente vai para o Brasil inteiro, para o exterior também, entrevistar os atores famosos. Enfim, divulgando a cultura da sétima arte e junto com essa parceira minha aqui, né? Apresentadora também, que é a Rúbia. Inclusive, nas imagens a gente vê a Rúbia aí presente aí, nas gravações, né? Só bastidores, né? Não, Rúbia. Quando vocês iniciaram o projeto e você se somou ao Kelson, no projeto, não só no projeto de vida pessoal, mas no projeto profissional, vocês esperavam que fosse chegar a tamanho sucesso? Porque Uberlândia, o público é muito exigente. Eu, a gente... Claro que a gente nunca espera, assim, mas eu costumava falar sempre para o Kelson. A gente precisa nos esforçar, assim, cada vez mais, porque é um projeto muito bacana, que leva a cultura não só para Uberlândia, da região, mas para o mundo inteiro, porque como a gente também está no site, é o mundo, sabe? Então, eu acho muito importante. E a gente batalhou e agora estamos aqui no SBT, TV Vitoriosa, junto com vocês, colegas. Ah, que coisa boa, sejam bem-vindos. Muito feliz, muito, muito feliz. Nós estamos muito felizes. Fala do site, para a gente já alavancar a audiência do programa já de amanhã. Isso, o site... Lá no site, você pode acompanhar, as pessoas podem acompanhar tudo sobre a Sete Martes, sobre cinema, sobre filmes, novidades, estreias. Tem muita, muita coisa bacana no site, gente. Bastidores dos filmes que estão sendo rodados. Bastidores dos filmes, tem coisa do passado, sabe? Tem muita coisa boa, todas as curiosidades sobre filmes, séries, games, está tudo lá no nosso site. Top demais da conta. Vamos repetir o horário. Amanhã, sábado... Amanhã, sábado, uma hora da tarde, você vai acompanhar aqui na TV Vitoriosa o nosso programa de estéria. E com chave de ouro, vale repetir, a gente entrevistou o cara que faz o Superman, a gente entrevistou o Superman. Top demais, top alto nível. Do filme, o agente da ANCO, o Henrique Cavill. E tem também o Armie Hammer, que é o outro ator famoso que participou. Ele era o Cavaleiro Solitário, ao lado do Johnny Depp. Ele foi o príncipe que trabalhou ao lado da Julia Roberts, no Espelho, Espelho e Meu. Top demais, cara. Trabalhou também na rede social que foi indicado ao Oscar. Ele era um dos gêmeos que brigava com o Mark Zuckerberg, por causa do que fez isso. Então, assim, tem muita coisa bacana, um programa imperdível, o nosso programa de estreia. E todos os sábados, a gente faz programa sobre filmes, sobre séries, sobre games, dá dicas. A gente faz crítica também. Tá também nas redes sociais, a gente tá no Facebook, Cinema e Vídeo, Facebook barra Cinema e Vídeo. A gente tá também no Instagram, arroba Cinema e Vídeo. Enfim, procura a gente que vai ter muita coisa pra vocês acompanharem de perto o nosso conteúdo. Após, eu vou pro intervalo comercial e nesse intervalo comercial eu já vou quebrar o pau com o Vinícius Lemos. Porque ele é fã de carteirinha. Nós vamos disputar quem vai ser o fã de carteirinha número um do programa Cinema e Vídeo, que estreia amanhã, uma da tarde, aqui pela tela da TV Vitoriosa. Rúbia, obrigado demais pela tua presença. Seja bem-vinda. Eu te agradeço. Em nome do Everton Machado, da direção da TV Vitoriosa, do nosso departamento de produção e jornalismo, departamento comercial. Sucesso, Kels. Muito obrigado, Tinha. Sucesso. Gente, que agradeço. Obrigado demais. Gente, amanhã é uma hora, hein? Uma hora da tarde, imperdível. E assim, hum. Tchau, tchau, tchau.